Essa turma quer levar você para um passeio animal. E eles prometem contar as histórias mais curiosas sobre os diferentes moradores do Zoológico de São Paulo. É muita história, mas também é morador que não acaba mais. Nós temos 3.500 animais de 450 espécies diferentes. Passeio Animal. A gente assiste aqui na TV Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum.